Música Durante a 31ª Festa das Nações, a barraca alemã do Lions Piracicaba Independência promoverá jantar em prol da Associação Ilumina, organização sem fins lucrativos que trabalha com a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer. Participe nos dias 14 e 15 de maio a partir das 20 horas no Engenho Central. Em 2013 nós realizamos cerca de 1.150 atendimentos mês. Os atendimentos são multidisciplinares, então não só na área das consultas, mas das terapias todas que fazem parte do tratamento transdisciplinar. O custeio do Ilumina, apesar de trabalharmos com grande parte de voluntários, mas é um custeio alto. Hoje ele está na faixa de uns 30 mil por mês e o crescimento está sendo tão galopante que nós estamos projetando uma necessidade de mais 50 mil meses, então não é pouco dinheiro, é bastante dinheiro e por isso fazemos tantos eventos, fazemos tantas atividades de arrecadação. E além do jantar, os participantes receberão dois números para concorrer a um veículo HB20. Então, quem visitar a barraca alemã, quem jantar lá na quarta e na quinta, que são jantares fechados, receberão sim, junto com o convite, um bilhete para sorteio do HB20, que é sorteado pelo Fundo Social de Solidariedade. Não é um sorteio da barraca alemã, é um sorteio da Festa das Nações. Piracicabano, amigos da região, é muito importante. A Festa das Nações é um evento importante para todas as entidades. Para a Associação Ilumina, ela representa um custeio muito interessante, quase dois meses de custeio nós temos com a Festa das Nações. E esse custeio, ele se reflete no atendimento de pessoas, na prevenção e no diagnóstico precoce de câncer, de pessoas que estão com câncer, que estão aí soltas pela região e que nos procuram e que recebem um tratamento totalmente gratuito, um tratamento baseado na morosidade, multidisciplinar, como eu disse, temos fono, temos nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas. Então, é um tratamento realmente de excelência que o Ilumina se preza por isso. Por R$ 90, você pode jantar, joelho de porco ou frango recheado, com todos os acompanhamentos. Você vai saborear um choppies mega gelado, que o choppies mais gelado da Festa das Nações está na barraca alemã. Você tem refrigerantes, água, está em éguia. Tudo isso está incluído nos R$ 90, inclusive o bilhete para o HB20. Legenda Adriana Zanotto